São 10 dias de horário de verão já. A conta, no final do mês, os consumidores não deve notar uma grande diferença de valor. A economia é mais representativa no consumo nacional. Deve chegar a 147 milhões e 500 mil reais, segundo o Ministério de Minas e Energia. Mesmo assim, o período é favorável para mudanças de hábitos domésticos, porque estes, sim, podem reduzir a conta de luz. As lâmpadas externas do condomínio são acionadas por fotocélula. Assim, com o horário de verão, os moradores economizam até uma hora e meia por dia com as luzes desligadas. Mas o Eduardo, que é síndico aqui e em outros seis condomínios, garante que para fazer diferença na conta é preciso mais. A começar por uma avaliação de todo o sistema elétrico. Fiação, tipo de luminárias, minuteiras. Então, faz uma análise nisso, tá? Se elas estão adequadas aos dias de hoje, se mantém, procura se aperfeiçoar. Caso contrário, propõe-se a substituição. Além da fiação, eles trocaram as lâmpadas incandescentes por outras mais econômicas, de LED ou eletrônicas. Se o corredor já está bem iluminado, alguns suportes deixaram de receber lâmpadas. E as minuteiras foram trocadas por sensores de presença. Em pouco tempo, aquela substituição que tu fez, aqueles fios que estão ressecados, aqueles problemas mais antigos, lâmpadas incandescentes, tu tem uma redução. Ali tu obtém uma economia. Posteriormente, tu equaliza isso, utilizando essa forma, utilizando lâmpadas de LED, lâmpadas econômicas. Pontos de luz é muito importante, tu fazer uma adequação também. Se tu tem muitos, tu pode reduzir. Sem deixar de lado o conforto, o consumo inteligente ajuda na economia também dentro de casa. Desligar a luz, fechar bem a geladeira, usar o chuveiro na posição verão a partir de agora. Mas, principalmente, optar por eletrônicos com selo de economia de energia. A geladeira, ela tem um papel bem importante na conta de energia do consumidor. Ela pode ser responsável por até 40% do consumo de energia em uma residência, até porque ela fica há muito tempo ligada. O celular, no caso, é o que ele tem que visar para fazer a troca do equipamento. Significa que ele vai ter um consumo de energia menor, vai economizar isso e vai buscar esse investimento inicial ao longo do período. Em cidades atendidas pela CE, no litoral e no centro-sul, como Camacuã e Arambaré, os consumidores podem trocar os aparelhos antigos por novos similares, pela metade do preço. As lojas Colombo venceram o edital e a CE subsidia a troca de geladeiras, freezers e lâmpadas incandescentes. Em 20 dias, mais de 2.400 equipamentos mais econômicos já foram adquiridos.